Fala galera, aqui que tá falando, é o Neymarzão Mentira! Para fazer o mod, o mod especial que eu achei aqui E olha aí galera, olha quem tá aí galera, Neymarzão Mano, é igualzinho cara, essa skin aqui ó, foi bem feita E é um pad né galera? Ah vai, é mesmo? Neymarzão aí ó, só de buenas, só de buenas ó Ah, mal paz Então pra mostrar esse mod, viu? Larga, galera Só que tá uma música aí, que eu não sei se é copyright ou não Mas ó, vamos fazer no meio da rua galera Vamos fazer no meio da rua, tô nem aí Cara de pau Chamar as pessoas para fazer a dança do gás Olha lá galera, vai começar, vai começar Ó vem, vem galera, vem, vem, pode vir, pode vir Pode vir Eu também vou fazer a dancinha galera Vai, pode vir, vem Vem galera Ó, o tanto de pescoço Pessoa que vai vir, vamos lá Vamos lá, meu amigo Vou começar a dançar aqui galera Vamos lá Vou fazer esse negócio aqui Pode dar ruim Ó, o guarda, tá, tem o guarda galera O guarda lá Olha lá galera, olha lá Olha lá Você é maluco, é? Olha lá galera Olha lá galera Acordando Vamos lá, vai O que é isso velho? Olha a menina aqui, olha A menina, a menina gostando do Neymar aí ó Olha lá o carro, olha lá o carro, galera Olha lá o carro Olha lá o carro, não precisa mostrar isso aqui velho Não, 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 não Olha lá o carro galera Nossa, eu te dou Olha lá o carro Olha lá o carro, mano O que é isso, o carro, o que é isso? Calma aí velho Eu quero tanta violência, rapaz Eu tava lá muito doce, meu velho É claro Olha lá, olha lá Os carros ali ó Mano O que é isso? O guarda ali Mano, o carro cara O outro carro galera, ó Os carros, ó Tudo Não, não Mano, olha aí só Neymarzão aqui ó Olha o guarda aí, olha aí Guarda, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo bem cara? Tudo bem? Olha lá 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 Guarda ali cara Humm boiola Olha o caminhão Olha o caminhão cara Olha o caminhão Pode voltar pros seus lugares Nossa, aí o pessoal se toca O pessoal fica loucão Vamos pra outro lugar, galera Vamos sair daqui, vai Vamos fazer uma dança lá no parque Em mar tem um helicóptero, galera Em marzão tem um helicóptero Acho que é pra lá Vamos lá Vamos procurar a praia, meu amigo Vamos procurar a praia Acho que é pra lá Se eu não me engano é pra lá Ou não Não sei, mano É pra lá, tô vendo, tô vendo, galera Tô vendo a praia, vocês tão vendo também? Não! Pulo do helicóptero! Corre, Neymar! Corre pra água, 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 Neymar! Vamo lá. Vamo lá. Ó, tem mais um que sua moto, ó. Ó, uma bosta. Vamo subir de moto. Foi mal, eu não quis fazer. Ah, o estacionamento era ali. Nossa, a moto toca. Deixando a nossa moto toca aí. Espero que ninguém erra, porque a gente tem, né, guardas de segurança ali, olhando a moto, né. Então, vamo lá. Você tá vendo a Neymar? Ó, esse carrão aqui é bonito, hein. Eita, eu queria esse carrinho pra mim. Poxa. Ó, aqui tem bastante gente, galera. Tanta gente que tem no parque, né. Vamo lá, vamo... Vamo lá. Eu tenho essas armas também aqui, ó. Um negócio também legal, galera, ó. Olha lá. Todo mundo tá dançando. Quero mostrar um negócio super legalzinho que eu... Olha lá, galera. Tá começando de boa. Né, começa de boa. Olha lá. Olha lá. Olha aí, galera. Mano, que da hora, cara. Vamo lá, galera. Agora eu quero mostrar pra vocês, galera, ó. Vamo lá. Mano, foi sim, cara. Stop animation. Agora só que é legal que a gente pode fazer também, galera. O pessoal tá dançando aí, de boa, né. É claro. Distribuir gás. Olha aí, galera. Temos um galão de água. Galão de água não. Galão de água não. Galão de água não. Galão de água não. Aliás, né. Eu até chamo esse calor. Falou, galera. Ferre aí. Ferre aí. Toma. Toma aí. Toma. Ó, a mina doidão ali, ó. Toma aí. Mostra o galão, meu amigo. Toma aí. Morra aí. Vamos pegar uma arma aqui, galera. Pera aí. Vamos tirar esse barro de espada aqui, né. Tá bom. Olha só, é danço do Graz. Do Graz. Do Graz, é. Como é que a gente tira esse gászão aqui, ó? Tá apertando aqui. Ah, apertando aqui. Beleza. Ó, agora. Ah, é, polícia? Você tá fazendo o quê? Você tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? É. Como é que a gente tira esse gászão aqui, ó? Aqui, ó. Nem mais um também tem arma, meu amigo. Só pensando o quê? Só os ladrões tem arma? Não! Claro que às vezes a gente fica... Nossa! Que isso? A polícia... Que isso? Autodestruição ali, meu amigo. Não pode vir, né, mano. Pô, nem aí, ó. Quebrar seu vidro. Pô, mano. Tem mais um aqui, ó. Meu Deus, nem mais um chegou pra causar, mano. Cara de pau! Pô, vem ali, ó. Ah! Ele subiu! Ele é da mãe, cara! Aqui, ó. UoSHA! Que deselegante! Total. Meu Deus, os caras tão pegando fogo, mano. Cês viram ali? Ainda bem que eu não gostei. Senão eu ia tomar uma... Uma disponibilização na hora ali. E o cara pegando fogo ali, ok. Nossa, tá meio trava. Voando, parece? Pobre é uma coisa triste. Cadê a granada? Morra aí, seus bruxas! Não, eu explodi errado! Eu explodi errado! Tá, agora vamos sair daqui. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, que senão vai dar ruim pra nós. Vamos pegar nossa matoca. Eu queria muito pegar esses caras, mas Neymar não é de roubar, não. Nossa, a gente pegou cinco estrelas! A gente pegou as cinco estrelas! Pegamos as cinco estrelas! Pegamos as cinco estrelas! Vamos cair fora daqui! Pegamos cinco estrelas, maluco. Vamos, vamos cair fora daqui, mano. A gente pegou cinco estrelas! Nossa, a polícia aqui! Vamos cair! Vamos cair! Oh, nossa! Meu Deus! Que isso? Pegar nossa matoca! Pegar nossa matoca! Pegar nossa matoca! Pegar nossa matoca! Pegar matoca, maluco! Vamos cair fora daqui! A polícia de São Paulo podia aparecer agora, a força tática, hein? É verdade! Quer dizer, às vezes não! Vamos fugir daqui! E galera, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu continue com mais mato de GTA 5, tem muito monte pra eu trazer aqui! Tem do Flash, tem do Batman, tem um monte! Então se vocês querem mais matoca, é só você deixar o like e se inscrever no canal, cara! E agora o Neymar vai dar a fuga aqui, tá bom? Vamos lá, galera! Vamos lá! Falou, galera! Falou! Tchau, seus trouxão policiais! Falou!